Bom dia, rapaziada, antes de começar, se você quer comprar aquele cashzinho de jogos em geral, é aqui embaixo na descrição, na loja da Good Games. Você tem uma facilidade absurda pra comprar com eles lá e eles te entregam muito rápido. Aqui na descrição vai ter o cupom do meu TS pra você comprar um TS baratinho também. E a loja da Storkshop no Instagram, que você ganha descontos no link aqui abaixo. Rapaziada, se liga só, eu tenho uma luz aqui agora. Eu tô chique, tô chique. Aqui ó, agora eu tô clarinho pra vocês aqui, ó. Quer ver? Ó, ó. Como vocês podem ver, eu sou mexendo no meu cenário aqui. Tem muitas coisas para arrumar ainda, agora eu tenho uma luz. O importante é que eu tenho uma luz, porque antigamente vocês me viam assim, ó. Aí ó, como que vocês me viam? É porque não era iluminado, agora é iluminado. Galera, faz um tempo que eu não jogo dia sniper a sério, igual os vídeos do Vete, sabe? Porque ele só joga a sério os vídeos dele. Eu queria ter essa vontade de jogar a sério assim todo dia. Hoje vai ser um vídeo simples, sem edição. Só os cortes eu vou jogar pro YouTube. Foi uma piada e você nem percebeu. Eu vou montar o kit perfeito pra vocês aí. O kit perfeito pra jogar de sniper. Você que gosta de jogar de sniper, você que sofre como eu. Pra quem não sabe, a Sheetec é melhor que a Tactilite. Quem joga de Tactilite, boa pessoa não é. Depois dessas atualizações que teve, a Tactilite só ficou pior. Não é meta mais. Pra mim, na minha opinião, não é meta mais. O kit padrão, rapaziada. A Sheetec, Python, né? Porque é a melhor pistola do jogo disparado. Não é melhor que a RB, tá? Ela não é melhor que a RB. Porém, eu sou muito ruim de RB. Então vai dar a opção de vocês e pegar a Python ou RB, mano. Vocês que sabem. Eu acho que a RB não é tão bom jogar com a sniper. Porque senão você vai ter duas sniper. Uma grande e uma sniper de bolso. Só que pra manter o kit perfeito, rapaziada, vocês tem que ter uma faca, mano. E não é qualquer faca. É esse bambu aqui. Esse é o kit perfeito. Ele é super pesado, cara. Ele é muito pesado, mano. Esse é o kit perfeito, rapaziada. Nova skin aí do jogo. Ai, eu vou embora, mano. Pra vocês que não sabem aí, a One Game colocou um modo diferente na sala. É um modo que você pode tirar a sub, bloquear a sub ou bloquear categorias de armas. Não só a sub, como rifle, sniper, essas coisas. Eu achei isso meio inútil. Sabe por quê? Eu acharia melhor que a One Game fizesse o quê? Bloqueasse tais armas e regras. Se você colocasse, sei lá, no título da sala. Muitos PBs piratas tem isso. No título da sala, arroba CNPB. Que no caso é as regras competitivas. Você só ia jogar com aquilo que podia no competitivo, entendeu? Cara, isso aqui é super pesado. Mas que... Ai. Eita. Por que meu time não sai da base, mano? Cara, minha sensibilidade tá... Tá... É. Ah, tinha um cara embaixo ali, gente. Mano, esse bambu tá me dando azar, cara. Mano, por que que alguém faz uns treins desse? Eu tenho que matar alguém com isso aqui, cara. Nossa, mas é muito lento, mano. Pode tá aqui, ó. É agora. Olha a demora disso, cara. Mano, por que que isso é tão pesado? É um bambu, mano. Vocês já pegaram um bambu na mão? Pera aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar uma bomba ali. O que que esse cara tá fazendo aqui, mano? Socorro! O que que esse cara tá fazendo aqui, mano? Ai. Bomba de prof, rapaziada. Vocês sempre tem que fazer essa bomba aí. Até fazer o movimento, vai e volta, mano. Eu já morri três vezes. Não é possível não, cara. Isso aqui, velho. Não é possível que fizeram um trem tão pesado. Isso aqui é feito de quê, mano? O que que é feito esse bambu? Esse bambu não é de bambu. Eu acho que... Eu acho que meus títulos estão... Ai! Como que esse cara morreu na minha bomba? Eu acho que meus títulos estão errados. Eu acho que eu não estou com títulos de granada. Não é feito pra acertar isso aqui. Não, não é possível. Agora que eu percebi que isso aqui tem asinha, mano. Que tipo de bambu é esse? Cara, isso aqui é muito lento, velho. Sério. Olha lá, o tanque é lento. O cara me vê em câmera lenta. Olha lá como que eu passei na câmera dele, ó. Cara, eu tenho que puxar a smoke. Chegar até lá, aí sim eu posso puxar a faca, mano. Não apareceu ninguém. Cara, esse fantasma é ruim de acertar, mano. É tudo lento aqui, mano. Eu sou lento. Ah, essa tudo é lento. O cara tá 4x0. Tamo tomando uma bambuzada, mano. Que coisa lenta, cara. Não dá. Eu fico agoniado com esse trem aqui, velho. Vou mirar meio, mano. E deu a cara meio. Vou tentar passar... Eita. Bomba boa. Nossa, eu jurei que isso aqui era um cara do outro time. Acho que vocês percebeu também, né? Car... Sai, sai! Sai da minha frente! Complicou, hein? Esse cara tá B ou tá no meio? Tá B. Eu acho que tem outro B. Acho que esse cara também tava B. Ai, eu caí. Mano, se eu strafar, eu não... Parece que eu tô sem agilidade, velho. Eu vou começar a strafar de smoke aqui. Olha a diferença, cara. Olha. Eu vou dar uma notchacada nele. Eu vou dar. Toma! Graças a Deus, consegui matar alguém com esse trem. Quase que eu pego ele, mano. Foi por... Ó, se o bambu fosse um pouquinho maior, eu pegaria ele. Fazer uma bombinha simples ali. Eu preciso pegar... Eita. Faltei ele, mano. Peguei o zubar em cima. Ai, mano. Muito bom esse bambu, cara. Vou ter que smoke ele em cima ali. Porque eu preciso pular meio, mano. Ah, não. Nossa senhora. Melhor bambu que tem, mano. Melhor bambuzeiro aqui. Opa. A sombrinha dele ali. Pega meu bambu, cara. Pega meu bambu, cara. Ó, vocês viram? Cabecei a bomba, cara. Aí não dá, né? Aí não dá. Meu time não me ajuda, aí não dá. Ó lá, ó. Ó esse cara aí de K1. Ó lá, ó. Ah, cara. Eu fiz 20 de frag e 20 de bambu, cara. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse frag. Deixa o like aí pra nós. Comprem esse bambu. É muito bom jogar com esse bambu aqui, ó. O tamanho disso, velho. É um game sempre fazendo skins aí pra... Pra você jogar e se divertir bastante com elas. E... Olha o tamanho dessa bola, mano. Tudo é grande nesse arsenal, velho. Não é possível. E é nóis, rapaziada. Deixa o like, se inscreve e é... Tamo junto.